Ai que delícia Essa novinha tá do jeito que eu queria Na coreografia, vem comigo, vem dançar Essa novinha tá do jeito que eu queria Na coreografia, vem comigo, vem dançar É só no piseirinho É só no piseirinho É só no piseirinho É só no piseirinho, é só no piseirinho, é só no piseirinho, é só no piseirinho, é só no piseirinho E esse é o som de quem? É o Linton Brasil, fazendo você dançar É só no piseirinho, é só no piseirinho É só no piseirinho, é só no piseirinho É só no piseirinho, 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 é só no piseirinho